Hoje eu vou mostrar pra vocês a Barbie e o Ken, que são personagens da nova curta-metragem Férias no Havaí. Esta curta faz parte da série animada da Pixar, chamada Toy Story Toons, que está passando no cinema antes do filme Carros 2. Então deixa eu mostrar eles pra vocês fora da caixa um por um.